Ciranda Cirandeira É bonito cirandar Meia volta, volta em meia Fica tonto quem quiser Te acompanhar Virando no compasso Sem perder sequer um passo Balançando o corpo inteiro Levantando a saia Inconsequentemente Nossos olhos sob o canto Corações virão tablados Pra dançares, pra dançares Cirandeira Nossos olhos se enroscam Nos seus pés e nos quadrinhos Quando giras Quando brincas Cirandeira Se não dá Cirandeira Cirandeira Que bonito Ciranda Meia volta, volta em meia Fica tonto quem quiser Te acompanhar Virando no compasso Sem perder sequer um passo Balançando Balançando o corpo inteiro Levantando a saia Inconsequentemente 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 Nossos olhos Corações virão Nos seus pés e nos quadrinhos Quando giras Quando brincas Cirandeira Cirandeira Fica tonto Fica tonto Fica tonto Quando brincas Quando giras Cirandeira Cirandeira Cirandeira